Hoje eu vou sair daqui mais louco que o Dudu Camargo cagando no camarim da CBT, cara. Hoje é dia de limpar o cu e jogar no micro-ondas a toalha, mano. Deixa eu falar isso aí. Porque o cara, quando ele caga num camarim, pode ter sido um acidente. Se ele limpou com a toalha, pode ter sido um acidente. Mas jogar a toalha atrás do micro-ondas... Não foi tarde do sofá que ele jogou no micro-ondas. Ele cagou no chão. Cagou no chão. Limpou o cu com a toalha. Até aí eu entendo. Foi um acidente, caguei, quis esconder. Deu a cara de arreia braba, hein? Quis esconder. Ah, mas cagar no chão tá do lado do negócio. Não, o Sarrô, ele é apresentador. Uma TV se pegou ao raio, não dá tempo. Pobos originários. Não dá tempo, cara. Não, às vezes ele tá de terno, tá de terno. Pensou, vou poupar o terno. Cagou no chão. Aí é um acidente. Limpou com a toalha. Tá querendo agora jogar a toalha atrás do... Não, imagina o cara que foi esquentar a marmita depois. Chegando a Eliana pra comer um pão. Se feijão, se feijão passou. Esse cheiro é o cheiro do cudo do caralho, não é? Que loucura é isso, tá? Ele é um querido, né, mano? Ele é a gente fina. O cara cagou. Não, eu já falei aqui uma vez. Nunca mais vou me esquecer. Saudó. Eu não sei se é Dona Inês. Um beijo, Dona Inês. Pereceu, pereceu. Pereceu, Dona Inês? Pereceu. Ah, Dona Inês adorava. Pereceu aquela. É uma fruta da fruteira, caralho. É uma perecida. Dona Inês, querida Dona Inês, trabalhava na rádio. Trabalhava, era um patrimônio da Jovem Pan. Eu tô lá de manhã, seis e meia da manhã, fazer jornalismo. Assim, meu filho, vem cá ver uma coisa, isso é um absurdo. O que que foi, Dona Inês? Vê se isso é possível. Cara, nego, deu uma cagada no chão da rádio. Banheiro da rádio, cagaram no chão. Mentira. Caralho. Esse é um absurdo. Neguinho é sem noção, né? Não, mas isso é espírito de porco, cara. Ou então o cara foi levantar e tava com dor de barriga, tirou a calça e cagou. Aí tudo bem, não existe. É que ele contou que o cu explode. Você pá, na privada, você já toma. Parece aquelas pipoca doce do saco rosa. Já viu como é que faz, não? É na pressão, põe num negocinho desse tamanho. Pum! Volando lá do outro lado da sala. Não, você caga no arpique. Esse negócio você caga rodando no banheiro, é horrível. Caga. Mas vai cagar no chão do SBT, né? Não, cara, caga no chão. No chão do SBT. Pode ser, mas limpar, jogar a tua. Pra que? Bicho, chama alguém. É, cara. Deu problema aqui, vem limpar, né? Sai correndo, né? Ele deu um migué com a toalha, limpou e jogou atrás do micro. Uma vez eu fui no motel com a menina, ela entrou no banheiro, falou, vai, vou só no banheiro. Fala, vai tomar um banho, né? Chegou lá e a porta do banheiro de motel é encostada na cama. É, é encostado. É junto. A hora que ela entrou, já ouvi. Eu falei, mano, eu vi aquele bagulho e eu falei, bicho, não é possível. Eu ia embora na hora. Não, até aí, você é guerreiro. Você é guerreiro. Mas eu tava esvaziando só. Eu era moleque, eu era moleque. Eu era moleque, eu era moleque. Eu tava fazendo uma... Mas você não deu risada? Não, não, eu fiquei embolado. Só que aí eu falei, vai tomar um banho, bicho. Deu descarga e saiu. Ah, não. Ah, acabou de ter um probleminha. Acabou de me ligar aqui, pessoal. Aí já ia botar a boca, parece que você tá lambendo uma pilha, né? Bateria, 12 volts, sabe? Que dá um choquinho. Nossa, eu fui embora, fui embora. É lógico, né? Eu levo lenço, umedecimento, umedecimento semibanho. Eu já ia embora, eu largava ela cagando primeiro. Não, não, depois que cagou, se toma um banho, tá bom ainda. É, meu. Já diria o Frank Aguiar, a lavoura tá nova. Isso, lavoura tá nova. Mas você não passou, vamos tomar um banhinho e tal, nós dois juntos. Então, aí quando a pessoa já não toma a iniciativa... Você tem que lavar a pessoa, né? Fazer um choque, choque, choque. Não, tem que... Vem da rua. Qual vai ser o momento que você vai pegar o sabonete e vai... Choque, 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 choque. Ele tá tocando uma cuica na pessoa, né? Puta barbaridade, né? Choque, choque, choque. Deixa eu ficar aqué verste... Oi! entregaracadigada 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 entregaracadiga entregaracadigada entregaracadigada CHIMK 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 Tchau.